O primeiro veto derrubado pelos parlamentares era de um projeto do deputado Fernando Coruja do PMDB. A proposta, que agora vai virar lei, institui em Santa Catarina uma tabela complementar do SUS nacional. Hoje nós temos uma tabela nacional, embora alguns estados já tenham uma tabela diferenciada, e isso faz com que em determinados procedimentos, sejam, paguem um valor muito alto e muita gente se interessa por fazer, e outros, o valor é irrisório e ninguém se interessa por fazer. Então, Santa Catarina pode ter uma tabela diferenciada de forma a atrair mais prestadores para trabalharem pelo SUS. Outro projeto, que agora será transformado em lei, é de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT. A proposta torna obrigatória a presença de um segundo professor em salas de aula da rede pública estadual que tiverem alunos com deficiência. Garantindo que esse profissional tem direito à capacitação, à formação, e que ele precisa interagir com a turma, responder por aquele aluno, mas interagir com a turma para que não haja segregação, é fundamental, porque define que o aluno especial passa a ter direito à educação de qualidade, com profissional habilitado, e este professor também, ele tem os mesmos direitos que os demais professores da escola. Os parlamentares também derrubaram o veto do governo a um projeto do deputado PMDBista Aldo Schneider. A proposta, que agora vai virar lei, busca destinar parte dos recursos dos programas de eficiência energética da Celesc para propriedades rurais do Estado. Uma lei federal em vigor desde o ano 2000, determina que no mínimo 0,5% da receita líquida das empresas concessionárias de energia elétrica devem ser investidos em programas de eficiência energética. Em Santa Catarina, a cada ano, a Celesc destina entre 35 e 50 milhões de reais para ações que buscam a redução do consumo de energia. Já foram realizados investimentos nas redes de iluminação das APAES e de hospitais do Estado, além de programas para a troca de eletrodomésticos em comunidades carentes. Agora, as unidades consumidoras rurais do Estado também deverão ser beneficiadas. Por ser determinação da ANEL, por ser uma lei federal de que, obrigatoriamente, a nossa concessionária de energia em Santa Catarina tem que aplicar entre 35 a 50 milhões por ano na questão de eficiência energética, eu sugeri de que um percentual desse valor fosse destinado para o setor agrícola, principalmente na área dos avicultores, dos suinicultores, que tem essas grandes construções, grandes galpões, que, obviamente, ali pode ser gerada uma energia limpa a um custo praticamente extremamente reduzido, com o apoio da nossa concessionária de energia. Então, na prática, é isso, é pegar um percentual do que já existe hoje e aplicar na área agrícola de Santa Catarina.